Ok, Ciro, Mariana Pacheco, Dor de Amar. Vamos ver. A Mariana Pacheco... É mesmo a Mariana Pacheco! Grande cena! Ok. Uau. Não estava a esperar que fosse mesmo esta Mariana Pacheco. Ok, mas ela entra na música? Ou é tipo só no clipe? Que o amor vá ter forma de nos fazer. Ai, namorar com ele, a Mariana. Uau, não sabia que eles eram namorados por acaso. Grande cena. Salve-me do meu eu. Mostra-me a brilho em ti. Mata-me o abismo. Deixa-me cair em ti. Sou a mão Que te faz cair Sem razão Sua culpa em ti. Se a dor Amor Que nos deixa ficar Salve-me do meu eu. Mostra-me o abrigo em ti. Muito fixe, meu. Olha, pode a bom. Mata-me o abismo. Deixa-me cair em ti. Ah pá, não sei se é que... Pá, não sei. Não sei. Não sei. Pá, pode ser bi. Pá, eu não sei. Não faço ideia. Não conheço muito bem. Pá, eu conheço muito bem um ex-namorado da Mariana. Mas pronto. Aliás, é um grande amigo meu. Como eu, Mostra-me abrir O ei Tem-me o abismo. Mata-me o abismo. Deixa-me cair. É... Tem-me o abismo. E tem-me Tem-me o O que é fixe este filme? Muito bom. Olha, isto está muito fixe, meu. Gana cena, pá. Eu curto o Ciro. Mas isto está uma junção muito, muito fixe. Não fazia ideia que ela tinha as timbras, meu. Muito fixe. Mata-me o abismo. Deixa-me cair em ti. Dizendo-lhe ver bom vídeo das padrões. Ah, ok, ok. Fixe. Muito fixe, meu. Não, pá. Olha, está uma cena muito boa, meu. Curto. Curto muito. E o conceito do videoclipo? Mas eu acordei a querer deixar-te um bilhete. Ui. Mas a mesa de centro estava desarrumada. Ah, pá, já, claramente, eu vou deixar que as obras lá está fora. E o relógio marcava. Claro que isso. Claramente, já, claramente. Imagina. Tipo. Mas isto até é um bocado... Pá, imagina. Siri Mariana, tipo. Pá, percebo. Ok. Vocês estão com a Madly in Love. Mas é um bocado estranho ver-vos amamarem-se na boca. Não sei se seria aquilo que eu estava à espera de ver. Mas pronto, pá. Boa cena, meu. Boa cena. Está fixe. Está bacana. Está bacana. Ganda cena, pá, por acaso. Bom trabalho do Ciro, pá. E bom trabalho da Mariana. Não conhecia a voz dela, mas... Sim, senhora. Obrigado, Nobita. Muito obrigado. Boas, TJTzão. Podes dar react ao meu som. Agradecia. Obrigadíssimo. Olha o da vida em todos. Agarra na mulher e vem aqui fazer uma tortulinha musical. Por acaso está a grande som, meu. Está uma cena muito fixe, meu. Olha, não fazia a mínima ideia. Não conhecia... Mais uma vez, conheço o trabalho da Mariana enquanto atriz, mas enquanto artista musical. Não conhecia, pá. E fiquei satisfeito, meu. Boa cena, sim, senhora. Bom trabalho, pá.